ou seja, o arquiteto da recuperação do Flamengo não é Eduardo Badeira de Mena ele foi o presidente que seguiu o planejamento feito por outros personagens e teve esse mérito ele foi levado adiante o plano de voo montado por outros, não por eles ele foi lançado candidato quem foi que decidiu? quem foi que montou essa equipe, Mauro? quem foi que montou essa equipe? a reformulação do Flamengo ela nasce em 2012 com Tostes, Landim Valim, Pape, Langone já falecido e todo um grupo de empresários de caras aí que se uniram para tentar tomar o poder do Flamengo e reformular o clube bandeira sequer era do grupo poucos dias antes do pleito, Valim teve a sua candidatura impugnada por período de casos estatutários e aí chamou ele, que era amigo dele do banco onde trabalharam juntos durante o tempo em NDS e ele foi estava se aposentando, tinha tempo e era sócio do clube podia se candidatar à presidência e ele foi colocado ali quase com a rainha da Inglaterra depois ele começou a tomar decisões houve uma cisão e ele teve o mérito de seguir o plano de voo mas o plano de recuperação do Flamengo tem muito mais as distintas do controverso e polêmico Landim do que a do Bandeira de Mello, por exemplo que nunca foi destordinado era um funcionário de carreira do BNDES então acho que por justiça eu gosto de fazer essa ressalva porque eu acho que ele é um personagem que surfa muito de uma onda de uma obra que não é dele não é de sua autoria teve sim o mérito de seguir ali mantendo a coisa tinha que manter também porque o Flamengo tem há muito tempo uma lei de responsabilidade fiscal no seu estatuto que monitora e controla digamos assim esse estatuto que teve capitaneado pelo Eduardo Bandeira uma reforma que foi capitaneada por ele também não, ele participou a gente vive no regime presidencialista, Mauro eu discordo de ti assim em poucas coisas mas nessa sou radicalmente contra não, ele não precisa ser um arquiteto todas as transformações tem pessoas importantes é importante valorizar mas se não tem lá de cima alguém que dá a caneta e o presidente dá a caneta ele permite que esse movimento seja feito não seria feito só aí o mérito dele já é gigante só aí o mérito dele já é gigante temos opiniões divergentes eu acho mais temos, temos, temos acho que o Flamengo não ganhou títulos na gestão dele foi justamente por ter ferido no futebol onde ele não tinha qualificação nenhuma para isso agora o Eduardo Bandeira de Melo ele sequer era do grupo quando o plano de recuperação do Flamengo foi desenvolvido ele sequer era do grupo acho que isso é muito importante porque eu acho que o Flamengo dá muito mérito dele mérito que ele não tem